Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou editor do Porquê e começa agora mais um Porquê Sim? Não é Resposta sempre às terças-feiras ao meio-dia, de 15 em 15 dias aqui no canal do Porquê. Aproveita agora se quiser pra se inscrever, pra não perder nenhum dos nossos conteúdos Bom gente, eu acho que quase todo mundo tem uma história parecida pra contar de um conhecido, de um familiar, de um amigo que é gente boa, competente, empenhado, talentoso é ponta firme mesmo, mas não estudou o suficiente Pô, fulano, podia estar super bem de vida, podia estar ganhando bem podia estar numa boa, numa legal, num emprego bom Pena que não estudou. Você já ouviu uma história dessas? Mas afinal de contas, dá dinheiro mesmo estudar? Sim, dá dinheiro estudar Veja, não tô falando que você vai ficar rico só de começar a estudar tem mais coisinha em jogo, claro, né? Conta também pra definir a sua renda na vida adulta onde você nasce, em qual família você nasceu os contatos que você tem com a crise, por exemplo tem muita gente por aí que estudou bastante ralou a beça e tá desempregada o que eu tô dizendo é que na maioria das vezes quem estuda tem sim uma renda bem superior a de quem não estuda vamos dar uma olhada nos números estes dados foram apurados pela OCDE uma organização que reúne as economias mais desenvolvidas do mundo um estudo chamado Education at a Glance você pode conferir o estudo lá no nosso site no site do Porquê deixei um link aqui na descrição pra quem quiser conferir foram comparadas as rendas de brasileiros com entre 25 e 64 anos com e sem diploma universitário e a diferença de rendimentos entre um e outro impressiona quem fez faculdade no Brasil na média tem uma renda 141% maior do que a renda de quem só fez o ensino médio no caso de quem tem mestrado, doutorado ou MBA a diferença média em relação a quem só tem o segundo grau chega a 350% no Brasil resumindo aqui no país pra cada um real de renda de quem fez só o ensino médio existem R$2,41 pra quem fez faculdade e R$4,50 pra quem é doutor e aí, o que você acha? o jovem brasileiro de hoje tá se preparando pra no futuro ficar mais perto de R$1 ou de R$4,50? é durante a juventude que a maior parte das pessoas investe tempo e dinheiro nos estudos entre 15 e 29 anos e a situação dessa faixa etária no Brasil preocupa o IBGE aponta que 25 milhões de jovens a metade é dessa população 25 milhões de jovens estão fora da escola e a maior parte dessa evasão acontece justamente no ensino médio o INSPER calcula que todo ano um em cada quatro jovens abandona o ensino médio a proporção de jovens com 17 anos sem estudar cresceu de 34% pra quase 40% aqui no Brasil em 15 anos na contramão de todo o resto do mundo praticamente no mesmo período nos cálculos da Unesco, 74% dos países do planeta avançaram mais que o Brasil na inclusão de jovens entre 15 e 17 anos no sistema de ensino mas por quê? por que tantos jovens então estão fora da escola aqui no Brasil? o IBGE identifica três principais motivos e a gente vai aproveitar também pra falar algumas possíveis soluções pra cada um desses motivos o primeiro motivo alegado por 41% dos jovens fora da escola é a necessidade de trabalhar pra ajudar em casa nesse sentido são importantes políticas de transferência de renda, por exemplo como Bolsa Família e também facilitar a entrada de pais e mães no mercado formal de trabalho a reforma trabalhista aprovada no ano passado como eu já contei aqui, tá o vídeo aqui do lado se você quiser conferir, dá uma olhada lá a reforma trabalhista vai nessa direção, nesse sentido outro motivo, a justificativa de 20% dos jovens fora da escola é pura e simplesmente falta de interesse nos estudos, nas aulas mais disciplinas conectadas com o universo do jovem são esperadas com a flexibilização proposta pela reforma do ensino médio e a criação de mais vagas de ensino técnico também é muito bem-vinda porque pode segurar a molecada que quer sair da escola já com uma profissão terceiro motivo, e finalmente o terceiro motivo, o terceiro grande motivo apresentado por 13% dos jovens que não estudam no Brasil é a necessidade de ajudar em afazeres domésticos e essa taxa sobe pra 26% se a gente considerar só as mulheres ou seja, é um problema que atinge principalmente as brasileiras de um lado são as mulheres e não nós homens que geralmente largam escola pra cuidar de casa pra cuidar de algum parente idoso que tá doente de outro lado, muitas delas também acabam trocando cedo demais o papel de filha pelo de mãe e largam a escola no Brasil 75% das mães adolescentes estão fora da escola campanhas de esclarecimento sobre métodos contraceptivos sim, precisam ser intensificadas pra diminuir a gravidez na adolescência mas feito filho já seria de grande ajuda se cada vez mais nós homens entendêssemos o seguinte que mulher nenhuma faz filho sozinha se uma pessoa se dedica mais a limpar a casa, a limpar a cozinha, a lavar a banheira a limpar a bunda de criança do que estudar obviamente ela tem uma desvantagem em relação a quem conseguiu dedicar mais tempo da vida estudando e infelizmente essa é a situação de muitas mulheres aqui no Brasil ainda você aí, tá em alguma dessas situações que a gente falou conhece a história de alguém que passa por isso, passou por isso conta pra gente, fala também aí o que você achou do vídeo e claro, se você gostou, conta com o seu compartilhamento, com a sua curtida se inscreve aí no canal do Porquê pra não perder nada a gente volta em 15 dias com a série aqui, com essa série o Porquê Sim Não É Resposta e a qualquer momento também com o Calma Gente que você pode acompanhar pelas playlists que estão aqui na tela gente, valeu, até mais a gente, valeu, até mais